Isso é Samira Show Milhões de vezes eu já te liguei Não faz assim, não só não dá, minha vida é desse jeito Atende aí, vem matar o meu desejo Tô com saudade de beijar sua boca, sente teu corpo meu Tira sua roupa, fazer umas coisas na cama e se leva pro céu Eu tô com saudade de beijar sua boca, sente teu corpo meu Tira sua roupa, fazer umas coisas na cama e se leva pro céu Fala meu nome, bebê Samira Show Meu travesseiro mandou avisar que tá com saudade do cheiro do seu shampoo Saudade batendo, não deixa eu dormir, parece que tomei os dez bebidos de Red Bull Eu sei que já é madrugada e eu não te encontrei Milhões de vezes eu já te liguei Não faz assim, não só não dá, minha vida é desse jeito Atende aí, vem matar o meu desejo Tô com saudade de beijar sua boca, sente teu corpo meu Tira sua roupa, fazer umas coisas na cama e se leva pro céu Eu tô com saudade de beijar sua boca, sente teu corpo meu Tira sua roupa, fazer umas coisas na cama e se leva pro céu